Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Caçula Tube pessoal, seja bem-vindo ao meu canal aí, eu sou o Caçula Tube tá, hoje eu quero mostrar uma novidade para vocês aqui ó, desse pote aqui de extrato de tomate tá, um pote muito legalzinho aqui para você fazer um vaso, foi uma das melhores coisas que fizeram foi esse potinho aqui pessoal ó, nós montarmos um vasinho aqui para para plantar suculenta, plantar o cacto, eu vou plantar o cacto aqui nesse aqui tá pessoal, esses cactos aqui ó, aí eu vou mostrar para vocês aqui ó, o que nós fazemos para nós usar esse pote de extrato de tomate para nós fazer um vaso tá, e é muito fácil, nós vamos, tem pessoas que usam cola quente para colar aqui ó, nós vamos usar aqui uma fita dupla face tá pessoal, essa aqui é a fita dupla face, você compra ela baratinha, ela cola dos dois lados você compra ela baratinha no, em qualquer ferragista aí próximo da sua casa aí, você acha essa fita aqui dupla face para você comprar, você vai tirar um pedacinho da fita, vamos abrir ela aqui, e vai tirar um pedacinho da fita dupla face, pegar uma tesoura e tirar um pedaço dela aqui ó, e vamos colar no, no fundo do pote do extrato aí pessoal, aí pessoal, nós colamos, e ela, ela cola bem colada mesmo, para descolar dar mó trabalho, não descola na verdade né, mas você pode usar cola quente também pessoal, vocês podem usar cola quente, fica bom também, mas eu quero mostrar aqui com a fita dupla face, nós vamos arrancar agora essa fita verde aqui, já arrancamos de lá e vamos tirar a fita verde aqui por cima, que ela cola dos dois lados tá pessoal aí pessoal, descolando aqui ó, ela é uma fita que cola dos dois lados tá, nós vamos pegar ela aqui ó, e vamos tirar a fita verde viu, observa que ela ficou de lá, vamos pegar a tampa, a tampa aqui da cabeça aqui, e vamos fazer o fundo com ela aqui tá pessoal, vocês escolhem a posição que você quer né, cola aqui pessoal, e força aquela cola aqui para descolar, não descola mesmo ó, vai ficar um, um calço perfeito tá pessoal, ficou tipo o pezinho da, da, do vaso, fica muito bom, uma dica aí para vocês fazer em casa aí, se não, não gastar muito, já comprou o pote do extrato, então vocês podem, tá utilizando aí para fazer o vaso para plantar suculenta, ou plantar o cacto, nesse caso aqui eu vou plantar o cacto hoje tá pessoal, pessoal, vocês tem que fazer uns furinhos aqui, pode ser quatro, três, cinco furinhos aqui embaixo aqui, eu vou fazer com a furadeira tá, mas caso você não tem a furadeira em casa, você pode pegar a ponta de um galfo, um prego, esquentar ele no fogão e furar, fazer quatro furos, quatro furos nele aí tá pessoal, para vazar água, porque senão a água perifica, vira pedra a água tá pessoal, então nós vamos, igual falei para vocês ó, peguei a furadeira, fiz quatro buracos aqui ó, mas você que não tem a furadeira em casa, você pode pegar o prego, pegar o prego ou um garfo e fazer esse furo aqui, quero falar para vocês aqui pessoal, que o cacto, para você plantar ele, você tem que pegar essa, ele tem uma terra preta aqui ó, você vai pôr, você vai pôr, terra ao lado aqui, nós vamos mostrar aqui agora, pegar essa terra aqui ao lado aqui ó, vamos pôr um pouquinho, aí pessoal, vamos pôr, aí forramos só um pouquinho, só no fundo só pessoal, agora nós vamos pegar o, vamos pôr um pouco, da terra mesmo, e nós vamos pegar o, o cacto pessoal, e vamos puxar ele inteiro ó, ele tem que sair com a terrinha preta dele lá ó, aí pessoal, pegamos aqui ó, pegamos aqui ó, esse cacto, vamos pôr ele aqui por cima da, o que vocês podem observar, por cima da terra, ele não pode tirar ele dessa terra preta dele, e agora pessoal, nós vamos pegar mais terra e pôr todo ao redor dela, pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, dá um joinha no meu canal aí, é, deixa a satisfação aí de como tá ficando os vídeos, que nós temos que melhorar, deixa o comentário aí do que nós temos que melhorar, desde já eu quero agradecer a cada um de vocês por tudo, por tá olhando os vídeos aí, por tá comentando, e deixa a dica aí, o que vocês querem que eu faça pra vocês aí, deixa uma dica aí, deixa as dicas aí pra eu fazer os próximos vídeos aí, ativa o sininho da notificação aí, pra meus próximos vídeos chegar pra vocês aí, tá pessoal, ficou aí ó, ficou, e, fica assim, tá vendo pessoal, até que ficou bom pessoal, pra quem gosta de, de planta, essa planta aqui, ela não necessita muito de água, tá pessoal, com muita água, fez que é a planta do preguiçoso, que é o cacto, então ela não necessita de muita água, vocês tem que, aguá ela bem pouca, porque senão ela morre com bastante água aí, e, fica a dica pra vocês aí, tá, como utilizar esse potinho aí do extrato, do extrato de tomate, e fica com os vasinhos bem bonitinhos, bem delicadinhos, vocês podem fazer um escrito, ou qualquer coisa, e colarem aqui, tá pessoal, ficou muito bom, aí, vamos, fazer mais outro aí, pra vocês verem, ainda vamos pra, fazer uma plantação, sempre, pega um outro potinho aqui pessoal, e, vamos novamente plantar o cacto maior, agora que é esse aqui pessoal, e vamos, fazer o mesmo processo, com os quatro furinhos lá dentro, se você não fizer esse furinho pessoal, a terra, pedifica, e mata a planta, tá, pode ser, pode plantar a suculenta, ou o cacto, esse potinho, qualquer plantinho que você quiser plantar, o pé de pimenta, o pé de qualquer coisa, se vocês quiserem plantar aí, pode implantar, tá pessoal, aí ó, vamos pegar esse aqui ó, se segurem com o completo aqui pessoal, puxa ele, cuidado que ele, tem uns espinhosinhos aqui, que possa machucar sua mão, tá vendo, arrancamos, aí pessoal, essa terra preta não pode sair, tá, só pôr ela por cima aqui da, pode ficar, até aqui, pôr um pouco, um pouco de terra aqui, pra ficar mais, mais pra cima, fica a dica aí pra vocês, aí, tá pessoal? Põe aqui e vamos pôr a terno na lateral quero lembrar vocês aí que esse esse cacto não necessita de muita água suculenta sim, a suculenta gosta mas precisa de água se você não pôr água na suculenta ela pode morrer mas o cacto não há necessidade de tanta água tá pessoal? hoje nós estamos fazendo esse vídeo só com o cacto pegue só, só limpar agora essa aqui é a plantinha do preguiçoso, das preguiçosas tem mulher que só gosta de planta que não gordo de água porque tem preguiça de água de manhã de zelar, né? então tá aí a dica aí pra vocês aí o povo fala que pôr pó de café é bom acho que ajuda, viu pessoal? eu não pus não, mas pôr pó de café na na terra isso que ajuda a vida a fortificar a planta eu nunca fiz um pó de café não nunca pus pó de café não mas fica a dica aí pra vocês aí faça o teste aí, tá? é, ficou muito bom aí, ó o vaso aí pra vocês, ó um pézinho tudo deixa satisfação pra nós aí pessoal se inscreve no canal aí muito obrigado por tudo aí, tá? foi a melhor coisa que eles inventaram foi esses potinhos aí de extrato, tá? e muito obrigado por tudo aí se inscreve no canal e tchau, tchau um abraço aí pra vocês aí, tá pessoal? tchau tchau